Um jovem de 21 anos, ele foi preso por tráfico de drogas e uma mulher de 25 foi detida por resistência ao tentar defender o rapaz. Ué! Tentar entender aqui, de acordo com a polícia militar, os dois são primos e foram presos na cidade de Goiás. Ainda bem que eu tenho o Ronison Pieiro pra explicar aqui. Foi prender um, o outro falou, não leva não. É alguma coisa mais ou menos assim, é resistência. Não pode, né, Ronison? Boa tarde pra você. É isso mesmo, Nico. Uma ótima tarde pra você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Isso mesmo. Não pode nada disso, né? Mas vou contar pra quem está em casa e pra você como tudo isso aconteceu. A prisão, Nico, ela só foi possível depois que a polícia recebeu uma denúncia de que o jovem estaria traficando em um bairro lá da cidade de Goiás. Quando os militares encontraram com esse jovem, os militares flagraram ele colocando algo no bolso que parecia ser droga. Então, Nico, quando a pessoa avisa a polícia, ela tá fazendo coisa errada, Nico, ela começa a ficar na espreita ali, né? Então, já liga o alerta da polícia. Quando a polícia abordou o jovem, foi encontrado com ele meio pacote, pedaço médio, uma bucha de maconha, além de 12 reais e um telefone celular. Mas as buscas, Nico, da polícia não pararam por aí, não. Eles foram até a casa, os militares foram até a casa do jovem e lá encontraram outras coisas, que são mais três barras e meia de maconha e outros quatro pedaços da mesma droga, uma balança de precisão e uma réplica de arma de fogo, além de três outros celulares de procedência duvidosa. Todo esse material foi apreendido e levado para a delegacia. Mas aí o que mais chama atenção, Nico, vou agora, a partir de agora, vou pontuar para vocês, é que quando a ocorrência estava sendo registrada na delegacia, essa mulher de 25 anos chegou dizendo ser parente do jovem e simplesmente falando que ela não ia ser preso, como se ela tivesse poder de impedir a prisão do jovem, né? E aí, mesmo ela sendo orientada pelos policiais que desacatar policiais militares é crime, ela continuou falando que não ia ser preso e os policiais deram voz de prisão para ela. O que mais chama atenção é que depois de tudo isso, um dos policiais, Nico, foi mordido no antebraço e levou uma cabeçada no nariz. Os dois foram presos, o jovem de 21 anos e também a moça de 25 foram presos, encaminhados para a delegacia aí em Goiães, no Vale do Rio Doce. Ele foi detido por tráfico de drogas e ela por tentar, né, essa resistência aí de tentar defender o primo da prisão. Nico, eu volto com você. Não pode, Rônison, 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 a sua família só tem gente boa. Tem seu irmão lá, né, Rônison, que sempre assiste a gente aqui, né, aí, graças a Deus, ninguém faz treinada errada. Mas quem tem parente, Rônison, que a pessoa está fazendo treinada, a polícia chegar, tem que ajudar a polícia a fazer o trabalho bem feito lá, tudo dentro da legalidade. Não pode resistir, negócio de, ah, não sei o quê, não vai levar o Rônison. Já pensou lá, Boni, esse cheque prendeu o Rônison, eu que vou entrar na frente, eu vou deixar levar você, Rônison. Eu entro na frente de ninguém, não, eu não entro, não. Chequei pra pegar o bebiano, vai, é aquele ali, ó. Eu tô aqui, já tô ajudando, é aquele ali, ó. Leva logo, eu, é eu que vou, eu que vou entrar na confusão, misericórdia. Rônison, um abraço, Rônison, depois você volta aqui, meu amigo. Tamo junto.